Chegou na limpeza pós-obra e você está na dúvida de que tipo de produto que você usa para limpar o seu piso? Então, vamos responder isso para você hoje com a nossa especialista aqui presente. Roda a vinheta! Salve, salve, galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. E Célia Miranda do canal Obra Mais Limpa. Trazendo para vocês mais conhecimento sobre limpeza pós-obra. Para quem ainda não assistiu, na nossa playlist já tem outros vídeos passando no card aqui em cima. Onde você sabe a diferença entre uma limpeza pós-obra, uma faxina convencional e também um pouco mais sobre custos. Quer saber de money bufunfa. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de produtos que são utilizados. E falando um pouquinho mais especificamente sobre piso. Porque o piso tem diversos tipos. Você tem pisos cerâmicos, tem piso porcelanato, piso de cimento queimado, como é o caso aqui do escritório. Que tipos de produtos que são utilizados, vai? Um universo de tipos de produtos. Muitas marcas, as indústrias investem muito em pesquisa. Porque os materiais hoje são muito diferentes, né? A gente tem material de todo tipo. Tem as pedras naturais, as lâminas sinterizadas, porcelanatos. Que é o queridinho de todo mundo hoje, porcelanato. É o que o pessoal tem maior dúvida para fazer essa limpeza. Legal! Então, dica número 1. Porcelanato. Qual que seria um produto bom para uma limpeza de um porcelanato? Então, vamos deixar bem claro que o que eu faço é limpeza pós-obra. Não é a manutenção. Para pós-obra, aquela sujidade que tem no porcelanato amadeirado. Que é aquele que imita a madeira. A gente chama de porcelanato amadeirado. Quando termina uma obra, ele fica esbranquiçado. Mas também tem o excesso do rejunte. Então, tem alguns rejuntes que fica difícil de tirar. A gente usa um tipo de ácido nesse porcelanato. Aí o pessoal vai falar, meu Deus, você usa um ácido? Usa ácido. Sabia disso, Danilo? Não sabia. Mas é o fabricante que recomenda esse tipo de ácido. Então, você não pode se aventurar e achar que qualquer ácido vai limpar. Você corre o risco de danificar. Então, para tirar resíduo de cimento, você vai utilizar um ácido diluído. Aí tem todo o processo. Mas depois, você fala, nossa, não ficou tão limpo. Por que não ficou tão limpo? Porque tem respingo de tinta. E o ácido, ele não vai tirar o respingo de tinta. E aí, para respingo de tinta, é outro produto? É outro produto de base alcalina. Então, você vai utilizar... O oposto. O oposto, tá? Então, primeiro, a gente, para tirar aquela sujidade de cimento, a gente vai tirar e rejunte. Você vai usar o ácido. E para tirar o respingo de tinta, você vai usar o alcalino. Já foi duas dicas em uma. Duas em uma. Mas tem uma terceira. Por quê? Depois que você terminou de usar o alcalino, você vai tirar o resíduo que é usando um produto neutro, que é o famoso detergente neutro. Aí você completa esse ciclo. E aí, vamos pensar agora, então, na área externa. Vai, dica dois. Se eu tiver na minha área externa um piso, que é um porcelanato também, mas ele é mais áspero, natural, de área externa. Ou então, eu tenho aquele piso térmico, de borda de piscina. Para a limpeza pós-obra, qual seria um produto ali mais adequado? Bom, produto adequado para um piso atérmico, você vai utilizar um flotador. Por que a gente utiliza um flotador? Eu imagino que é porque ele é mais poroso. Sim, ele é mais poroso. O que quer dizer um piso poroso? Esse atérmico que ele está dizendo é um piso cementício e ele tem uma porosidade muito alta, muito aberta. Sabe aqueles furos? Furinho mesmo, igual aqueles queijos. E aí, você tem esse piso... É para parar, né? Duas horas depois... Voltei, gente! Ele foi pegar essas amostras para a gente explicar o que é um piso atérmico. É isso aqui, um cementício bem poroso, a porosidade alta. Então, imagina que entra aqui nesses furinhos um monte de terra. Aí tem essa terra, você passa a enceradeira... Como é que sai essa sujeira dos furinhos? Pois é! Você vai lá limpar e passa a enceradeira e passa a lavadora e não sai. Quanto mais você vai passando esse tipo de equipamento, mais a sujeira vai ficando dentro. Como é que a gente limpa isso? Com um produto flotador. O flotador, ele age por flotação, não é palavrão, tá? Então, o produto vai adentrar nesses furinhos e ele vai agir por flotação. Ou seja, ele vai pegar toda essa sujidade e vai jogar para fora. E aí sim você usa o equipamento para tirar isso, que é uma lavadora e etc. Então, imagina que se você usa um ácido aqui, você danifica toda a superfície e um furinho com a terra não sai, Danilo. Todos os fabricantes têm esse produto flotador. Tem várias marcas no mercado. E eu utilizava um produto da marca Start. Não estou fazendo aqui jabá para ninguém não, tá? É o que eu usei e eu gostei muito na época. É um flotador da marca Start. Por quê? Você utiliza para lavar sofá, mas também utiliza para o tipo de piso. Muita gente desconhece a função. Falamos de porcelanato, falamos de piso atérmico, de borda de piscina, mas ainda não falamos do like que você vai deixar no vídeo aí agora e se inscrever aqui no canal para não perder o nosso conteúdo. Afinal de contas, são dicas aí para ajudar você no seu dia a dia. Eu queria provocar um pouquinho mais. E se a gente tiver um piso, por exemplo, um piso vinílico, que é um material emborrachado, né? Se você jogar um ácido, aquilo ali, imagina que vá atrapalhar aquela tinta que ele deve ter ali para dar aquela característica, né? Então, para limpeza de um piso vinílico, o que eu posso utilizar de material? Bom, em primeiro lugar, antes da gente falar dessa dificuldade que o pessoal tem, séria, meu piso vinílico está esbranquiçado. O abençoado do gesseiro, adoro o gesseiro, deixa sujo, continua deixando, vai deixar o piso esbranquiçado. Antes de você colocar um produto ali, você tem que deixar esse piso mais limpo, uma boa aspiração, aí você entra com o tipo de produto, que pode ser dois. Um deles a gente não falou ainda. Você pode usar um produto alcalino, por quê? Quem vai colar esse piso vinílico, geralmente ele é em régua, tem dois tipos, né? Isso, tem régua e rolo. E o rolo que a gente chama em manta. Mas sempre fica aquela colinha, para você tirar essa colinha, produto alcalino. Mas e se não tiver colinha? Não precisa utilizar o alcalino, você pode usar um detergente neutro. E aí, claro que você vai precisar do processo e da técnica correta para... Ferramenta adequada. Sim, todos os equipamentos para poder fazer essa limpeza. Mas se não tiver tão sujo de colinha e tinta, que às vezes também tem respingos de tinta no vinílico, é produto alcalino. Se não, depois você pode utilizar, se ele não tiver nenhuma dessas sujidades e for só poeirinha mesmo do dia a dia da obra, você vai utilizar um detergente neutro. Um bom detergente neutro, tá? Ressaltando que a gente lava a louça, é detergente neutro. Mas ele não é próprio, Danilo. O que é próprio é aquele galão de 5 litros concentrado, que é para ser diluído. Esse é... Para a limpeza pós-obra o mais adequado. Sim, é o produto profissional, né? Porque a gente está falando aqui de limpeza profissional, não é limpeza doméstica. Foram as três dicas que a gente tinha a passar para vocês aí sobre produtos para limpeza de piso. Mas o que eu mais aprendi foi que eu preciso de um profissional que entenda de sujidade para realmente me orientar qual que é o produto adequado para cada tipo. Porque se eu sair pesquisando no YouTube aí, eu não vou talvez achar o produto específico, ideal, para aquele meu tipo de problema, né? E vamos falar também que se não for pós-obra, vamos supor que eu já tenho meu porcelanato lá e ele está encardido de, sei lá, pegada de cachorro, que eu tenho cachorro, talvez o produto seja um outro produto diferente ainda, né? Então, deixar isso bem claro para quem está assistindo o vídeo aí. Se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal. Se você quer contratar a limpeza pós-obra da Célia, a página dela está no link aqui embaixo na descrição. E se você quer trabalhar com limpeza pós-obra, clica no link também que ela tem um curso específico ensinando vocês a trabalhar com limpeza pós-obra, né? Muito bacana. Mais conteúdo no card aqui do seu lado direito, com outros vídeos falando aí sobre construção e reforma. E aí, Célia? Acabou? Limpou! E aí, Célia? E aí, E aí, Célia?